E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Protocolo Campeão, onde eu vou mostrar a vocês como eu vou levar o meu físico ao extremo do condicionamento. E eu vou ajudar vocês a levarem também o físico de vocês a um condicionamento físico que vocês nunca chegaram antes. Hoje, vocês estão me vendo aqui com este físico, fazendo a minha segunda refeição do dia. Mas, apesar de muitos de vocês olharem para esse físico e falarem, cara, é um físico excelente, é um físico que já está seco. O ponto que eu vou levar o meu físico dos 5, 6% de BF para subir no palco, isso aqui não pode existir. Não pode. Eu preciso estar seco em todos os lugares. Não é porque a minha pele está meio fina aqui, que ela não vai ter que estar aqui atrás. Eu vou mostrar para vocês, passo a passo, de como levar o físico de vocês ao extremo também. Então, vamos nessa. Vocês estão vendo que eu já tenho aqui o meu planejamento, meu planejamento nutricional. O meu Protocolo Campeão já está traçado, ele já está montado. Eu já sei o caminho a ser seguido. Nesse vídeo, eu vou ensinar a você o caminho que você tem que seguir. O meu papel é ser indiretamente o seu coach durante 80 dias. Durante 80 dias, eu vou te direcionar junto com o meu Protocolo, dia após dia, como tocar a sua dieta. Toda semana, aqui no canal Lucas Pinheiro, nós teremos um vídeo te explicando o que fazer nessa semana. Então, este é o vídeo Semana 1. Seja muito bem-vindo ao Protocolo Campeão. Vamos nessa. Você ainda não sabe como começar a sua dieta, como começar os seus macros iniciais, como vai ser o seu consumo inicial de calorias, macronutrientes, proteínas, gordurosos e carboidratos, seu consumo de água diário, seu cardio e o seu treino. Nesse vídeo, a gente vai resolver tudo isso. Vem comigo. Então, vamos lá. Primeira semana do Protocolo Campeão. Você, meu querido, que está assistindo esse vídeo agora, eu quero que você compreenda uma coisa. Você tem que assistir esse vídeo até o final. Esse vídeo, se você assistir ele até o final e depositar a sua atenção nele, eu prometo pra você que você vai terminar ele com o seu cardápio dietético totalmente pronto, feito por mim e por você, porque eu vou te passar todas as informações que você precisa pra estar com ele na mão, pra estar com os valores certos na mão. Você vai estar com o seu treino e você vai estar com o seu cardio, tudo certinho. Você vai saber exatamente o que fazer. Mas eu preciso da sua atenção. Então, vem comigo até o final. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos o Protocolo Campeão pra que eles também possam se tornar campeões e possam participar junto com você, cara. É sempre mais da hora quando a gente está com nossos amigos participando junto comigo. Então, vamos nessa. Começando pelo principal, manos. Dieta. A parte mais importante de tudo. Vai ser a raiz do seu resultado. Vai ser a sua base. Sem dieta, nada mais adiantaria. É claro que o treinamento com um consumo calórico mais alto, por si só, já te traria os resultados quando a gente está falando de ganho de massa muscular. Mas o nosso objetivo aqui é te condicionar. É fazer com que você coloque aquele six-pack foda. É com que a sua pele fique fininha mesmo. Pra chegar no final e você esteja seco, travado, cintura amarrada. Top. Eu quero fazer você terminar esse projeto com um shape top. Então, nós estamos falando de uma dieta hipocalórica. Uma dieta voltada a queima de gordura extrema, manos. Então, a dieta é muito importante, sim. Cada grama que você consumir será extremamente importante. Por isso que no último vídeo eu deixei avisado pra vocês que eu precisaria que vocês tivessem duas coisas. A primeira delas é uma balança de comida. Pra que vocês possam pesar as refeições de vocês e saibam exatamente as quantidades que vocês estão consumindo. E a segunda é uma balança de peso corporal. Claro que você pode ir na farmácia, mas ter uma balança em casa já é meio caminho andado. Pra você poder ver o seu peso e a sua evolução. Que vocês vão já entender por que o peso corporal é tão relevante. Primeira coisa que nós temos que entender. Como o nosso corpo queima gorduras. E se você já sabe o processo como funciona, não adianta o vídeo. Porque eu garanto pra você que ainda vai ter coisa aqui que você vai absorver e vai entender melhor. O nosso corpo, ele funciona basicamente como um computador. Como uma calculadora. Então toda vez que você gera, que você dá menos energia pro seu corpo do que ele precisa. Para se manter, para manter a minha composição corporal atual. O que o seu corpo vai fazer? Ele vai entender que ele está entrando em déficit calórico. Que ele vai estar, que você vai estar gerando uma necessidade energética. Porque você está consumindo menos do que ele precisa pra se manter. No ponto onde ele está. Esse ponto, que é o ponto que você precisa consumir. Para que o seu físico se mantenha do jeito que está. Ele é chamado de taxa de manutenção calórica. Ele é a quantidade de calorias que você precisaria ingerir no dia. Para que a sua composição corporal se mantesse do jeito que está. Certo? Para que você simplesmente trabalhasse uma manutenção. Eu, por exemplo, um cara de 112 quilos. Um cara de 1,80. E um cara que já tem muita massa muscular. Que por sua vez, faz com que o nosso corpo trabalhe mais para manter toda essa massa muscular. O nosso corpo, nosso coração precisa bombear sangue e nutrir todo esse tecido muscular. Que a gente carrega todos os dias. Então o nosso gasto energético, ele aumenta. Certo? Então uma pessoa treinada com massa magra, ela tem um metabolismo mais acelerado por conta disso. E obviamente ela precisa o quê? Comer mais pra conseguir manter o peso dela. Então a taxa de manutenção calórica de um indivíduo nesse caso, como no meu caso, vai lá pra cima. Então a minha taxa de manutenção calórica, por exemplo, gira em torno de 4.200 calorias. É o que eu preciso em média. Que eu já consegui constatar que é o que eu preciso para manter a minha composição corporal. Menos que isso eu comece a perder peso. Mais que isso eu já crio um saldo positivo. Como nós estamos falando em criar um saldo negativo, eu vou usar a média, né? O peso médio como exemplo pra vocês terem uma noção. Qual é o cálculo que nós utilizamos para encontrar a nossa taxa de manutenção calórica? A gente vai fazer isso junto. O primeiro link aqui da descrição vai ser a calculadora de Harris Benedict. Essa calculadora foi, obviamente, criada pelo Harris para que você encontre a sua taxa de manutenção calórica. O seu consumo basal, sua taxa basal. A quantidade energética que o seu corpo gasta simplesmente por estar vivo, somada à quantidade de calorias que você gasta com as suas atividades diárias. Esses dois, sua taxa basal, juntada ao seu nível de atividade, te geram o quê? Sua taxa de manutenção calórica. E é ela que nós precisamos encontrar. Então vamos juntos. Todo mundo pega o seu celular e acessa esse link junto comigo, beleza? A gente vai agora abrir aqui a calculadora. Ok, temos aqui a calculadora de taxa metabólica basal, o método de Harris Benedict. A gente vai descer um pouquinho aqui e aqui você já vê. Nós temos a opção de sexo. Se você é mulher, obviamente, você vai botar mulher e homem, né? Peso, você vai colocar o seu peso. Pode ser tanto em quilos quanto em libras. No caso, a gente vai botar aqui 85 quilos. É um peso médio. A gente só está usando isso aqui como exemplo. E uma estatura de 1,80 também. Uma altura... Pode ser alta, depende, né? Uma altura média, minha altura, por exemplo. Idade de 23 anos, que é a média das pessoas que assistem aqui o canal. Vai de 18 a 26, né? Então eu boto a 23. E o nível de atividade que eu já constatei é que a grande maioria das pessoas se encontra entre atividade ligeira e atividade moderada, tá? A gente vai trabalhar com atividade ligeira e jogar um pouquinho mais alto só pra gente ter uma noção. Você vai apertar em calcular e uma vez que você calcule, ele vai te dar aqui o valor. Repara só. Primeiro valor, metabolismo basal, é a quantidade de calorias que o seu corpo já queima pra se manter vivo. Simplesmente por você estar respirando, dormindo, existir, certo? Segundo número é as calorias necessárias pra manter o peso. É isso aqui que importa pra gente. Porque essa é a nossa taxa basal, metabolismo basal, somada ao nosso nível de atividade, que no caso a gente colocou aqui ligeiro. Então ele tá constatando que a média aqui das nossas calorias pra manter o peso é 2.714 calorias. Como eu falei que a gente fica entre atividade ligeira e moderada, vai jogar um pouco mais alto. Vamos dizer aqui que ela fica em 2.800, 2.850, certo? A gente vai então. 2.850, vamos usar aqui como exemplo. É claro que você vai estar colocando os seus dados aí pra você saber exatamente o seu. 2.850 é o nosso número. Esse número é extremamente importante, cara. Esse número é a sua largada nesse projeto. É a partir desse número, todo o resto do seu protocolo até o finalzinho, até o dia 80, porque são 80 dias de projeto, você vai utilizar, certo? Ele vai ser a sua base inicial. A partir do momento que nós já sabemos, meus queridos, que nós já sabemos, sua taxa de manutenção calórica é 2.850 calorias, nós precisamos criar um déficit calórico, ou seja, consumir menos do que isso. Déficit calórico inicial, médio de 400 a 600 calorias, eu diria que está ótimo pra gente começar, tá? E a partir daí a gente vai trabalhando em cima disso. Como essa é a primeira semana, eu não vou falar de cortes semanais, porque a gente vai falar disso semana após semana. Toda semana eu vou voltar aqui com vocês e vou falar o que é melhor pra você fazer nessa semana. Valeu? Então vamos fazendo junto comigo, acompanhe isso aqui em tempo real, venha acompanhando o vídeo e já compartilha com seus amigos também pra você fazer essa parada aí com sua galera. Chegar no final tá todo mundo shapeado, manos. Então, meus caros, o que é muito importante vocês entenderem? De onde vêm essas calorias? Afinal de contas, a gente sempre fala em caloria, e a nossa dieta é baseada em consumo calórico. Mas o que são as calorias? As calorias são derivadas de macronutrientes. Cada macronutriente, proteína, gorduras e carboidratos, te geram uma quantidade calórica que totalizam no seu consumo diário. Qual é o valor de cada um desses macronutrientes? Pra que a gente entenda exatamente de onde tá vindo as calorias da nossa dieta, antes de eu te contar exatamente a quantidade de cada um desses que você vai consumir. Primeira delas, proteínas. As proteínas têm 4 calorias por grama, manos. É isso. Então, 4 calorias por grama, carboidratos também 4 calorias por grama e gorduras 9 calorias por grama. Pra que você entenda exatamente em uma dieta hipotética, em um cenário hipotético, de onde estão vindo as calorias de cada macronutriente. Vamos usar um exemplo. Presta bem atenção. Em uma dieta onde o indivíduo está consumindo 200 gramas de proteína, 300 gramas de carboidrato e 60 gramas de gordura, ele tem um total calórico de 2.540 calorias. Certo? Vamos entender de onde tá vindo cada uma. Primeira delas, proteínas. A gente já sabe que cada grama tem 4 calorias. A gente vai pegar esses 200 gramas de proteína, multiplicar por 4, a gente já sabe que 800 calorias estão vindo de proteínas da dieta deste indivíduo. Segundo macronutriente, carboidratos. Temos 300 gramas de carboidratos. Logo, a gente multiplicando 300 por 4, já sabe que 1.200 calorias são derivadas de carboidratos da dieta deste indivíduo. Terceiro macronutriente, gorduras. 60 gramas de gordura, 60 vezes 9, temos 540 calorias derivadas de gorduras da dieta deste rapaz ou desta moça. Nesse cenário específico, nós temos um total calórico de 2.540 calorias, meus caros. Levando em consideração que a taxa de manutenção calórica desse rapaz seja 2.850 calorias em média, foi o que a gente falou mais atrás, esse cara estaria criando um déficit calórico de mais ou menos 310 calorias. O que já é um déficit calórico inicial, ok. É válido, tá? É um déficit pequeno, mas ainda é bem aceitável. Lucas, como eu sei a quantidade exata de cada macronutriente que eu devo ingerir? Muito simples. A gente já tem uma média pré-determinada pela ciência, pela nutrição, com vários estudos científicos que já mostraram que se mostram mais eficientes no caso de uma pessoa que treina, que faz, que pratica musculação, treina resistido com pesos, né, que visa o ganho de massa muscular e também a manutenção de massa muscular no caso de uma dieta hipocalórica. É isso mesmo. Uma dieta hipocalórica, ela tem como principal objetivo, não o ganho de massa magra, mas a manutenção de massa muscular. Pois é um período onde, infelizmente ou não, né, nós estamos muito propícios a perder essa massa muscular, porque nós estamos criando uma necessidade energética no nosso físico. O nosso corpo, ele não foi feito para carregar muita massa muscular. O nosso corpo, ele tende a entrar em homeostase, ele quer voltar ao estado natural dele. Então a gente tem que lutar contra esse processo do nosso corpo e fazer com que ele entenda que nós precisamos sim fazer com que o nosso corpo mantenha essa massa muscular enquanto estamos vivendo um período de déficit calórico. Como a gente faz isso? Primeira solução, consumo adequado de macronutrientes e calorias. Não comece nunca a sua dieta com um déficit calórico muito agressivo. Você acha que você vai estar começando melhor que os outros, mas você vai estar começando pior. Porque se você começar com um déficit muito agressivo, o que vai acontecer é que eventualmente você vai ter que fazer outro corte, porque o seu metabolismo vai se adaptar àquela quantidade ingerida e você não vai mais ter de onde tirar. Então começa lá de cima. Quanto mais você conseguir ingerir e consumir durante o seu processo, se você tiver tendo resultados, não faz corte. Cara, mantenha ali, porque é o melhor que você pode fazer. Trabalhe de acordo com a necessidade do seu físico, com a demanda do seu físico. Se o seu físico estiver demandando um corte, aí sim você tem que aceitar essa demanda e trabalhar em cima disso, valeu? Mas tenta consumir o máximo possível sempre. Vai cortando aos poucos. Então, como a gente chega nesses números de proteínas, gorduras e carboidratos? Média de proteínas, mano. Para uma pessoa em déficit calórico, eu gosto de jogar. Isso daí é com base no como eu trabalho com os meus clientes. E também no meu livro, no meu guia de 12 semanas em cutting, certo? Que é o Definição em 12. Esse livro foi um sucesso extremo, com muitas transformações, muitos resultados excelentes. Eu vou botar algumas transformações na tela para vocês verem. Tudo isso que eu estou passando para vocês é com base nesse guia. Ele sempre vai estar aqui na descrição, mas aqui nesse quadro, nessa série, eu vou te explicar semana após semana como fazer isso acontecer na prática. Enquanto vocês me veem fazendo junto com vocês. Lembrando que a gente está compartilhando tudo isso no nosso grupo do Telegram, que também vai estar aqui no topo da descrição. Vem fazer parte do nosso grupo lá, a gente vai trocar ideia, se ajudar. Vocês vão se ajudar, se motivar. E a gente vai se motivando, se ajudando lá. Proteínas. Uma média de 1.8 gramas por quilo, até 2.5 gramas por quilo. Lucas, por que tem essa abrangência? Porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Vai variar da quantidade de massa muscular que cada pessoa tem, porque quanto mais músculo você tem, consequentemente maior é a sua síntese proteica. E isso também é algo muito individual. Vai depender da individualidade biológica de cada pessoa. Certas pessoas trabalham bem com uma quantidade mais alta, outras não. Então, é erro e acer. Trabalha na média. Trabalha e começa com uma quantidade de 2, 2 gramas e 200, né? Trabalha dentro dessa margem e vai encontrando o que funciona melhor para você com o tempo. Então, exemplo. Se você pesa 70 quilos e você quer começar com uma média de 2 gramas por quilo, você vai trabalhar com uma média de 140, 150, 160 gramas de proteína por dia. Valeu? Vamos direto para gorduras. Vocês vão entender por quê. Gorduras, mano. Eu gosto de trabalhar com gorduras não tão altas. Eu gosto de trabalhar com uma média de 0,7 a 0,8 gramas por quilo. É isso aí. Então, se você pesa aí 70 quilos, esse consumo estaria aí em uma média de 55 gramas por dia, mano. Por que as gorduras vêm logo depois? Porque os carboidratos sempre serão a sobra. O que é a sobra? É a quantidade que vai faltar para te colocar naquele consumo calórico que você precisa estar. Certo? Então, pensa comigo. Se você precisa consumir 2 mil calorias por dia e você está consumindo 150 gramas de proteína, do seu consumo total de 2 mil calorias, 600 calorias, o que é 150 vezes 4, lembra que a gente falou, já vão estar te gerando 600 calorias. Falta quanto? 1.400. Dessas 1.400 que estão faltando, quantas calorias estaremos gerindo de gorduras? Uma média de 55 gramas de gordura por dia, 55 vezes 7, 385 calorias. Tá? Então, vamos lá. 385 calorias somada às 600 que nós já identificamos que vêm de proteína, 385 de gordura, 600 de proteína. Temos aí uma falta, uma sobra de 1.015 calorias. Essas 1.015 precisam vir do último macronutriente que está faltando, que é o carboidrato. Por isso o carboidrato sempre será a sua maior variável, tanto na hora de aplicar cortes, como no caso de uma dieta hipercalórica, aplicar adições na dieta, certo? Mas aqui a gente está falando de dieta para secar. Então, se a gente dividir 1.015 por 4, que é a quantidade de carboidrato, vai sobrar 253 calorias de carboidratos. E assim você encontrou exatamente a quantidade de carboidrato, proteína e gordura que você precisaria nesse caso. Nesse caso, 150 gramas de proteína, média de 55 de gordura e uma média de 250 de carboidrato para este consumo atual. Então, já temos aqui o nosso consumo adequado, ideal. Lucas, agora, como que eu vou aplicar isso em prática? Afinal de contas, eu tenho esses números. Como eu vou aplicar isso na prática? Manos, é muito simples. Existe um aplicativo e eu aconselho demais vocês a baixarem esse aplicativo, porque nele vocês vão conseguir calcular e botar na prática os alimentos que vocês vão consumir no dia de vocês, que vão te gerar a sua quantidade total diária. Esse aplicativo se chama MyFitnessPal, ele está aparecendo na tela agora, você pode baixar tanto em iOS quanto Android. E o MyFitnessPal é extremamente versátil. Você pode adicionar todas as refeições do seu dia e ver o total de calorias, proteínas, gorduras e carboidratos que ele está te gerando. Então, você pode calcular diariamente e ver as quantidades que você está ingerindo. Isso te possibilita fazer o quê? A própria dieta flexível, onde você consegue flexibilizar o seu consumo, porque você já sabe a sua meta diária. Então, se você sabe a sua meta diária, você sabe quanto você tem que bater de cada macronutriente e o total calórico. Com isso, você consegue flexibilizar. Um dia usar um arroz, outro dia um macarrão. Minha dica para vocês é que não sejam extremistas nessa flexibilidade. Mantenham alimentos sólidos e refeições sólidas constantes. Eu vou deixar aqui para vocês algumas opções que eu gosto de usar de cada macronutriente e aconselho vocês a trabalharem em cima disso. Fontes de proteína. Vou dar um exemplo aqui, só para vocês terem uma noção. A primeira refeição, eu gosto muito de usar ovos, whey protein, de preferência um whey protein saboroso, como no caso do test whey de leite condensado, que fica uma maravilha em qualquer mistura. Ovos e whey protein, para mim, na primeira refeição, seria sempre o ideal. Eu gosto bastante. Mas se a gente for falar em geral durante o dia, tá? Então, ovos, whey protein, carne, frango, peixe. Se a gente for falar de carboidratos, aveia, arroz, banana, frutas em geral, como morango, etc. O arroz, integrais eu nem sou tão fã, eu prefiro arroz comum, macarrão comum, se for o caso. Gorduras, pasta de amendoim, abacate, azeite, óleo de peixe e aí por diante, né? Você vai variando bastante. Mas eu gosto sempre de trabalhar com o básico, mano. Com esses que estão listados aí na tela, é como eu trabalho a minha dieta atual. Quem já acompanhou meus vídeos de dieta completa sabe do que eu tô falando. E se você não viu, vou deixar no card aí na tela. Aparecendo o meu último vídeo que eu mostro refeição por refeição, como eu gosto de dividir os meus macronutrientes. Então você pode olhar lá e tirar isso como base. Valeu? Temos a dieta agora em mãos. A partir do momento que temos a dieta em mãos, vamos falar de consumo de água. Consumo de água para homens, entre 4 e 6 litros ao dia. Pra que você mantenha a sua diurese bem estimulada, que você esteja bem hidratado. Lembrando que o seu músculo é 70% água. Então se você não tem um consumo de água adequado, dificilmente você vai conseguir ter pumps muito bons no treino. Que é quando o seu músculo tá cheio, denso. Porque o seu músculo hidratado, ele vai conseguir suprir aquele 70% de água que tem dentro dele. Vai tá bem cheio, bem denso. Fora isso, temos 15% de glicogênio e 15% de proteínas. O glicogênio vem do carboidrato e as proteínas dos aminoácidos em geral. Certo? Então, 4 a 6 litros de água para homens. Mulheres, 3 a 4 litros. Sódio. Eu gosto de manter o sódio entre 3 a 4 gramas para homens. Se você treina, você precisa de sódio. Vamos acabar com esse mito de que o sódio faz mal. Que você tem que escolher alimento zero sódio. Isso não existe. A não ser que você tenha algum tipo de doença, algum tipo de condição. Que te impeça de consumir uma quantidade moderada de sal. Com pressão arterial elevada. Ou coisas do gênero, certo? Então, o sódio é muito importante sim. Eu consumo uma média de até 6, 7 gramas ao dia. Eu sou um cara mais pesado. Então, 3 a 4 gramas por dia para homens já estaria bem bacana. Mulheres, eu diria 2 a 3 gramas por dia. Fibras, 20 a 30 gramas por dia. Já tá excelente. Você vai conseguir extrair fibras aí de vegetais, de aveia, de alimentos que contêm fibras como alimentos integrais e etc. Vamos falar de cardio, manos. Cardio, não se limite a começar com um cardio muito alto. Se você começar com um cardio muito alto, o cardio vai deixar de ser uma carta na manga que você vai ter lá na frente. Começa com um cardio relativamente baixo, 25 a 30 minutos por dia. E de acordo com a necessidade, vai aumentando esse cardio. Não esqueça que no passar das semanas, uma das possibilidades também vai ser aumentar o cardio e não apenas diminuir o seu consumo calórico. Você vai ter essas duas cartinhas. A gente vai falar mais disso nas próximas semanas. Então, 25 a 30 minutos, só garanta que você esteja elevando o seu BPM. Não existe melhor cardio, manos. Faça o cardio que te deixa mais feliz. Faça o cardio que você acha mais conveniente. Vai dar uma volta na frente da praia. Vai andar de bicicleta. Anda de esteira, se for o caso, se você estiver em casa. Tanto faz. Mas o importante é que o seu batimento cardíaco seja elevado para 130 a 150, que é uma média excelente para um exercício cardiovascular moderado e um gasto calórico também moderado. Valeu? Muito importante. Meça seus batimentos cardíacos. Isso que vai determinar se o seu cardio está sendo eficiente ou não. E não o tipo de cardio, como muitos pensam. Próximo passo, treino, manos. Treino. Seria muito, muito, muito complicado. Eu vim aqui tentar explicar pra vocês como periodizar e criar um treino do zero. Então, o que eu fiz? Eu disponibilizei totalmente, de graça, de graça, é isso aí. Pra vocês, duas fichas de treino, tá? Pra vocês utilizarem durante esse projeto. É só baixar, é só fazer um download, tá aqui na descrição. São duas fichas que eu acho que podem ser aplicadas tanto para pessoas que já são mais avançadas quanto para iniciantes. Temos duas divisões que eu deixei aqui na descrição. Uma delas é a ABC2X, né? Que é uma divisão excelente que você consegue aplicar bem equivalentemente a mesma quantidade de volume pra cada grupo muscular. E temos também uma ABCDE, certo? Que é uma divisão também um pouco mais avançada, onde você vai treinar certos grupos apenas uma vez na semana. Então, as duas podem ser utilizadas de acordo com a necessidade de vocês. Se você for muito iniciante, estiver começando, eu recomendo bastante a ABC2X. Se não, se você já estiver mais avançado, você pode usar a ABCDE tranquilo, que vai funcionar perfeito pra você. Valeu? Vai estar aqui na descrição, totalmente gratuito. E é isso, manos. Pelo vídeo de hoje, espero que eu tenha coberto tudo o que vocês precisam saber para começar. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é porque realmente eu precisava que vocês entendessem e compreendessem o que estaremos fazendo daqui pra frente. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo. O feedback de vocês é muito importante. Eu preciso saber o que vocês acharam. Se vocês entenderam, deixem dúvidas. A gente vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Então, se inscreve, ativa as notificações e todos os dias eu vou ter a oportunidade de ler os comentários de vocês, ver o que vocês estão achando e responder essas dúvidas nos vlogs, no dia a dia, mostrando na prática como eu faço isso e como resolvo as dúvidas de vocês. Valeu? Então, ó, manos, um beijo no coração. Lembrando também que todo esse projeto está sendo patrocinado pela Adaptogen, minha patrocinadora oficial. Muito obrigado, Adaptogen, por acreditar em mim, por acreditar em vocês. porque a gente vai ter prêmio para os três primeiros lugares. A gente vai falar isso nos próximos vídeos. Teremos premiação de suplemento e roupas. Já temos a Muscle Strong também com a gente. E a gente está falando com outros patrocinadores também para trazer mais gente. Em breve eu falo para vocês qual vai ser a premiação geral desse projeto do Protocolo Campeão. Rapaziada, estamos juntos. Vamos começar o nosso Protocolo Campeão. Vamos nos tornar campeões. Compartilha com seus manos. Vem comigo. Um beijo no coração. E a gente se vê no próximo.